Música Bem-vindos ao mais chapéu do pré-especial Guerra Secretas E dessa vez eu vou falar sobre as últimas edições das Guerras Secretas Essas edições aqui Aqui a gente vai acompanhar a conclusão da saga Do Doutor Destino, Deus do Universo Marvel E a gente começa logo depois da morte Bem enquanto está tendo a investigação da morte do Doutor Estranho São os momentos finais nessa revista Ainda que indiretamente A gente vê a convergência de alguns taims que a gente já leu anteriormente Que eu já falei aqui nos vídeos anteriormente Como aquela revolta dos Thors Os generais do destino que se viraram contra o Deus que ele protegia Os Guardiões da Galáxia que estavam deslocados Eles retornam Para uma... Eles reaparecem aqui Nessas histórias Tem também o Ben Green Que até então ele fazia parte da muralha Mas no final de um dos taims O Ben Green ele se levanta da muralha Porque o Thanos conversa com ele E convence ele que aquele mundo está completamente errado E ele é um ser gigantão Ele é um ser bem gigante Bem diferente do Ben Green Que a gente conhece no universo tradicional Bem, basicamente a gente vai pegar o Beto World no completo caos Ela... Além dessas revoltas Que a gente acompanhou nos taims Outras revoltas vão aparecer Durante... Durante essa conclusão da saga Desses últimos números Das guerras secretas Então vários líderes de região Vários barões começam a brigar entre si Muitos deles já queriam o poder do destino Mas não tinham oportunidade Agora nessa... Nesse momento eles... Eles vêm Uma oportunidade Outros personagens Com a saída... Com a destruição de uma parte da barreira Os Ultrons Os zumbis aproveitam Para vir para o... Lutar contra o destino Tem uma passagem bem interessante Retorno da aliança entre os... Entre o Namor E o Pantera Negra Pantera Negra Conhecida como Senhor dos Mortos Ele usa a manopla do infinito E... Começa a controlar os mortos vivos Os zumbis Que estavam para além da fronteira Bem... Acontece de tudo Inclusive uma luta Mano a mano do destino Contra um outro personagem Que de certa forma Se transforma num tipo de um deus Toda essa zona que está acontecendo Na verdade Ela serve só... Apenas como subterfúgio Como... Uma forma de distrair o destino Do real propósito Que é os... A dupla dos senhores... Dos dois senhores fantásticos Do universo meio-meia E do 1610 No centro de poder No verdadeiro local De onde o destino Tira o poder O poder divino dele Esses últimos números Apresentam uma conclusão interessante Até... É... Surpreendente A forma que eles... Que eles transformam Embora tenha uma luta Não é essa luta Que vai concluir Não é essa luta Que vai dar real... Resolução Para esse universo De guerras secretas Ainda... Eles até passam Por um questionamento De... Se... A balsa... Ajudou os sobreventos Do universo anterior Será que o universo Todo o multiverso Realmente foi destruído? Será que existe alguma coisa Para além do mundo de batalha? Será que se o destino For destruído? Eles vão estar Simplesmente obliterando A vida? No sentido mais amplo Da palavra? São questionamentos Que são levantados Que são até interessantes Questionamentos Porque não éticos Bem Eu acho que dá para levantar Que durante toda a saga O destino Eu achei ele bem apagado Ele era o grande deus Que dominava tudo E tinha Todo sobre a palma Da sua mão Mas parece que ele falava pouco Ele tinha De certa forma Ele parecia Meio bobo Só reagindo Ao que ocorria a ele Todos os personagens Em volta dele Tirando a Valéria Que era um pouco mais inteligente A gente também Tinha umas relações Bem Sem emoção A Soul Richards Por exemplo Ela era completamente Apagada Na história Mas é interessante Assim como o Rickman e o Nessa história Nessa história Que eles construíram Das guerras secretas Que de certa forma Determina o fim Do universo Marvel As histórias Elas não vão partir Do zero Após guerras secretas Mas elas vão Elas vão sofrer Mudanças Essenciais Em alguns personagens Grandes o suficiente O suficiente Para justificar um reboot Eu acho que os personagens Do universo Ultimate Então Eles são os mais Os mais afetados Obviamente Mas eu queria levantar isso Porque eu acho interessante Eles trazerem a A família do Quarteto Fantástico Para encerrar esse ciclo Que nasceu com eles O universo Marvel Só existe Como a gente conhece Pelo sucesso Que o Quarteto Fantástico Foi Nos anos 60 Ele teve altos e baixos Nos últimos anos Mais baixos Do que altos Ultimamente Ele sofre Com aquele Com um grande problema De não ter os direitos Cinematográficos Com a Disney Que é a detentora Dos direitos da Marvel Em compensação Eu acho que o O Rickman E o Ribick Eles conseguiram Dar um fim digno A essa grande família Marvel Que é o Quarteto Fantástico Eu sei que Uma hora Eles vão voltar Alguns personagens Como o próprio Coisa E o Tocha Humana Eles já reaparecem No universo No universo Marvel Assim que termina a saga Mas enquanto família Eu sei que um dia Eles vão Eles vão reaparecer No entanto É uma forma interessante De eles Finalizarem esse ciclo Do universo Marvel No final de cada Edição da Guerra Secretas Tem uma historinha Pequena Que vai sair Ou no War Journal Ou na Secret Wars 2 Que vai complementar Um pouco Vai complementar As páginas Da revista E aí são Quatro revistas Então são quatro Quatro historinhas Na primeira A gente tem É do Mike Benson Com a Laura Braga O judiceiro do Egípcio Punho de Ferro Da Era do Apocalipse Eles estão na muralha Enfrentando Ultrons modificados Pelo Topeira Do universo Do Homem de Ferro Lá das Guerra das Armaduras Depois Na edição seguinte Na edição número 7 Ela se passa No universo Do Do rei James Daquele criado Pelo Neil Gaiman E a gente vai Acompanhar Uma Kate Bishop Em uma Em uma Aventura Pessoal Dela Tentando resgatar Alguns Alguns itens Específicos Meio Uma historinha Meio Robin Hoje A terceira História Aqui no Oitavo Número A gente Acompanha A Linda Carter Ela é uma É uma Linda Carter Que é A enfermeira Noturna E ela Passa De mundo Em mundo Salvando E curando Pessoas Nesse Nessa História Em específico Ela está No mundo Do Velho Oeste E na última edição A mais Engraçada Ou pelo menos Inusitada É que se passa No nosso universo É uma historinha Do Jonathan Hickman Em crise Né Bem no momento Que ele está decidindo E falando O que vai ser A Guerra Secretas Para os editores Para a junta De editores Da Marvel E aí Numa crise Existencial Ele conversa Com o próprio Doutor Destino Sobre o que ele vai fazer E tal E dependendo Do que ele Da conclusão Que ele der Provavelmente Vai ser a única A última história Que ele vai Escrever Para a editora Marvel É engraçado É uma história Engraçada Acho que Das quatro Backups Eu ficaria com ela Pelo Pela metalinguagem Talvez Por ela ser Bem diferente Das outras São historinhas Comuns De certa forma Acho que é isso Pro Combalanço final Foi uma saga Bem legal Eu acho que Falando dos Taens Teve uns Taens Muito ruins No geral Eles são Esquecíveis São simplesmente Mais ou menos Onde a gente Talvez até se divirta Durante a leitura Mas depois vai esquecer E um ou outro Que realmente Vale lembrar Vale Comprar e guardar Mesmo que não tenha lido A série principal Guerra Secretas Como saga Ela serve Como um reinício De dar desculpas Para algumas modificações Que provavelmente Deverão ocorrer Na cronologia Do universo Marvel Eu não li Ainda O que vem O que vem Depois Mas provavelmente Assim como No Crise nas infinitas terras Nenhum personagem Deve ter conhecimento Do que se passou Durante as guerras secretas Como se fosse Um evento Apagado Da memória Dos heróis Mas Editoralmente Ele vai ser A grande Muleta Para as mudanças Cronológicas Que a gente vai ver A partir de então E acho que é isso Qualquer coisa Eu acho que Vale a pena Vocês comentarem O que vocês acharam Das guerras secretas Eu ainda vou publicar Outros times Que eu ainda não li Eu ainda não Eu vou Agendar eles Os vídeos Na minha Aqui no canal Do youtube E comentem O que vocês acharam De guerras secretas O que vocês queriam Que tivesse acontecido Acontecido de forma diferente Ou se vocês gostaram Tá ótimo assim E eu vou ficando por aqui Então Valeu por terem assistido Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos